Foi sancionada a medida provisória que altera a lei dos portos e promove aí uma mini reforma na legislação. A lei traz regras mais flexíveis para o funcionamento dos portos e mais proteção aos trabalhadores durante a pandemia. A medida provisória foi editada em abril pelo governo e aprovada em julho pelo Congresso Nacional. A nova lei dos portos chega no momento certo quando os terminais públicos vêm registrando alta no volume de carga. Segundo o governo, somente no primeiro semestre deste ano houve um aumento de 6,6% na movimentação portuária em relação ao ano passado. A modernização do setor pretende atrair mais investimentos estrangeiros ao país. E isso melhorou o resultado de todos os portos que davam prejuízo e passaram a dar lucro. Por exemplo, nós tivemos crescimentos importantes no porto de Santos, no porto de Paranaguá, no porto de Suape, no porto de Fortaleza, no porto de Ceará. Então, a decisão de profissionais da gestão foi fundamental para impulsionar o resultado. Hoje, os portos particulares movimentam quase o dobro de carga em relação aos terminais públicos. De olho neste mercado, os contratos de arrendamento passam a ser mais flexíveis. Haverá dispensa de licitação quando houver, por exemplo, apenas um interessado na exploração. A lei também tornou possível o aluguel temporário de áreas e instalações portuárias. A ideia é reduzir a ociosidade e gerar aumento de receita. E durante a pandemia, a lei de portos deve trazer mais segurança aos trabalhadores, afastando aqueles em situação de risco, com o direito de receber indenização por mês de 70% da média salarial dos últimos seis meses. Trazendo mais modernidade para a questão da relação capital-trabalho dentro do porto. Isso foi fundamental para garantir o funcionamento dos portos, para suportar uma safra recorde, que é o empenho do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza, em promover esse aumento, essa expansão das nossas fronteiras agrícolas e o aumento da produtividade, sobretudo. E também do setor mineral, que também teve um bom resultado no primeiro semestre.